Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! E aí Jorge, vamos começar a receita aqui? Tá preparado? Gente, hoje a receita é daquelas receitas chique, chique no último. É um bolo mousse de leite minho, gente é maravilhoso! E trabalho nenhum gente, fácil fácil de fazer. Para esse primeiro momento, vou mostrar aqui Jorge, o ingrediente que você vai precisar, então vai separando aí. Vou mostrar aqui para você. Então você vai separando em casa, o ovo, óleo, aí você vai precisar de leite também, açúcar, chocolate em pó, esse aqui que eu estou usando é chocolate em pó 50%, farinha de trigo e por último a gente vai colocar o fermento para o bolo. Bom, agora a gente vai colocar aqui o ovo na vasilha e a gente não vai precisar nem de batedeira e nem de liquidificador, a gente vai fazer tudo na mão. Olha só que prático, né? Junto aqui vou colocar o açúcar também e é só misturar. Aqui a gente já misturou bem, vou acrescentando aqui o óleo. O óleo pode ser o óleo da sua preferência, tá? Pode ser óleo de sol, pode ser óleo de milho. Então a cada ingrediente que você vai acrescentando aqui, você vai misturando. Vou colocar o leite aqui também. Lembrando que os ingredientes tem que estar tudo em temperatura ambiente, chocolate em pó. Ó, o chocolate ele demora um pouco mais para misturar, mas aí você vai aqui ó com carinho, vai misturando, ó, ele vai incorporando. Viu só? É rápido. É rapidinho. E já vou colocar aqui a farinha de trigo. Você viu que é tudo de pouquinho, pouquinho, pouquinho ingrediente. Por quê? Essa massa de bolo, ela vai ficar uma massa mais fininha, ela vai formar uma, vai ser só uma base para o nosso bolo no mousse. Agora que eu já fiz aqui ó, a gente vai acrescentar, por último, o fermento para bolo. Eu sempre deixo por último e ó, só dá aquela misturadinha. Não fico mexendo muito não. Ó, misturei e tá pronto. Pronta a nossa base. Bom, aqui agora a gente já vai colocar numa forma que eu já separei. Essa forma aqui, ela tem o tamanho de 20 centímetros de diâmetro. O que eu fiz? Eu só untei aqui a base e coloquei um papel manteiga. Aí polvilhei com um pouquinho, uma misturinha de farinha de trigo e chocolate, para ela ficar mais escurinha a massa. Nas laterais, eu não untei com manteiga, porque eu quero que ela fique bem grudadinha. Eu não quero que essa massa, ela encolha, tá? Então fica aí a dica. Aqui eu já vou despejando. Bom, essa massa aqui, você veja que ela ficou bem fininha, tem pouquinha massa aqui na forma. E eu costumo sempre fazer numa forma também alta, porque depois a gente vai montar o nosso bolo na mesma forma. Agora, eu deixei já o meu forno pré-aquecido a 180 graus, temperatura bem baixinha. E fica de olho, porque essa massa aqui, ela é bem fininha, ela assa muito rápido. É questão de 20 minutos, 15, 20 minutos aí. Então, fica lá de olho. E aqui a nossa base de bolo, já assou, viu? Foi rapidinho, ficou 15 minutinhos no forno. Olha, veja que ela faz uma pressão aqui para soltar aqui das laterais. Por isso que eu falei para você, não unta as laterais com manteiga. Agora, a gente vai deixar aqui, esfriando bem. Vamos retirar aqui o papel manteiga, retirar da forma, para depois começar a montagem aqui da mousse de leite milho. Bom, aqui, olha, a nossa base já esfriou. Eu vou retirar aqui da forma, só passar a espátula em volta. E como aqui é de fundo falso essa forma, é só puxar. Olha que massa bonita. Aqui eu vou retirar aqui a base e o papel manteiga. Olha como solta facinho, olha. E é uma massa, olha como ela fica bem macia, olha. Bom, agora a gente vai fazer a mousse de leite milho. Para mousse, a gente vai precisar do creme de leite fresco. Olha, a minha sugestão é sempre deixar o creme de leite no freezer, um pouquinho, uns minutos antes de você começar o preparo. Ele tem que estar bem gelado. Se eu tiver creme de leite fresco, pode ser nata, pode ser também. Sabe aquelas caixinhas de preparo pronto para chantilly? Também dá certo. Aqui eu vou bater bem até formar uns picos, olha. Bom, aqui olha só, já está pronto, ele chegou, já está bem firme o nosso chantilly. Agora eu vou deixar reservadinho para a gente continuar aqui o preparo. Agora a gente vai hidratar a gelatina. Eu tenho a gelatina aqui em pó sem sabor. Eu vou colocar a água aqui na vasilha. E a gente vem aqui, despejando a gelatina. Aquela misturadinha. A gente vai deixar aqui uns minutinhos para hidratar. Agora a gente vai levar ao micro-ondas para derreter a gelatina. No micro-ondas, a gente vai deixar por cerca de uns 15 segundos. Aqui ela já dissolveu bem. Olha, veja que ela está bem dissolvida. Agora a gente vai deixar reservadinho, que a gente vai usar daqui a pouco. Bom, agora aqui numa outra vasilha, você vai colocar leite condensado. Junte também aqui o leite minho ou leite em pó, da marca da sua preferência. Coloque aqui tudinho e vamos misturar. Aqui, está vendo que eu misturei? Viu que ele ficou bem grossinho? Já deu uma dissolvida. Isso a gente faz para não formar aqueles gruminhos de leite. Feito isso, você vai colocar o creme de leite. Eu estou usando aquele creme de leite de latinha. Retirei o soro da lata. E eu estou usando só o creme de leite mais grossinho. Gente, se quiser fazer com a caixinha de creme de leite, dá para fazer também. Mas isso aqui fica melhor. Mistura aqui também. Bom, agora nesse momento que você misturou tudo aqui, olha. Ficou um creme aqui. Você vai colocar a gelatina que a gente já dissolveu. Vai colocar aqui e vai me dar mais uma misturadinha. Agora lembra do nosso chantilly? A gente vai colocar aqui também. Aqui, olha só. A nossa mousse de leite está pronta. Olha só que textura aveludada. Olha. Você vai ver isso daqui depois de pronto. Vai ficar maravilhoso. Agora, vou deixar aqui do ladinho. Eu coloquei na forma o nosso bolo. Eu coloquei o bolo na forma, na mesma forma que a gente assou. Ela tem o fundo falso. Lembra que eu vou ser para vocês? Isso aqui vai facilitar depois na hora de a gente desenformar. Mas, se você não tem uma forma assim como essa, de fundo falso, não deixa de fazer. Você pode fazer assim, mas você vai colocar no refratário, numa forma e vai servir na forma. Então, a ideia aqui é que você faça. Bom, aqui já vou despejando todo o conteúdo aqui sobre a massa. Ó, aqui eu completei todinho, ó. Dá uma balançadinha aqui para não ficar nenhuma bolinha de ar. Agora, a gente vai levar à geladeira. A geladeira a gente vai deixar por cerca de umas 4 horas. Eu gosto de fazer esse bolo mousse de leite milho de um dia para o outro. Porque ele dá tempo dele ficar bem firminho e eu consigo desenformar bem. Então, bora lá. E ó, geladeira não é freezer, tá? E o nosso bolo mousse, olha só, já gelou, já descansou bastante na geladeira. Agora, a gente já pode desenformar. Vou usar aqui, ó, um copo e a gente vai pressionar para baixo a forma para poder sair. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ó, as camadinhas aqui, ó, de mousse, de bolo. Agora, eu vou colocar num prato bem bonito. Então, separa um prato aí também. Bom, agora eu vou retirar essa base que ficou aqui embaixo da forma. Ó, eu vou usar um salva-bolo, ó, tá vendo? Se você não tiver um salva-bolo, pode ser também uma basezinha igual a essa daqui. E aí você vem aqui, ó, bem aqui, ó, rente a forma. E a base do bolo. Aí você vem colocando aqui, ó, e pressionando. Vem pertinho aqui, ó, do prato. E aí você vai só empurrando, ó. Já saiu aqui, ó, tá vendo? Prontinho. Agora, não tá pronto ainda, a gente vai fazer um acabamentozinho aqui em cima. Agora, para o acabamento, eu vou usar aqui, ó, o leite ninho. E uma peneirinha, pega uma peneirinha, ó, bem fininha, tá vendo? E a gente vai peneirar aqui em cima. Vou fazer uma chuvinha de leite ninho. Poc, olha, já tá prontinho, olha só que bolo mais lindo. Isso deve estar gostoso, hein? Essa mousse em cima tá andando, ó. De verdade. Tá bom na boca. Tá maravilhoso. Olha, agora eu vou colocar um pouquinho mais de cor aqui também. Mas aqui é opcional. Olha só como que eu vou fazer. Eu tenho umas placas aqui, eu não sei se é plástico, isso, se é acetato. Parece um acetato, né, Jorge? É. Olha, ó, são vazadinhos, olha só. São placas vazadas. Vários modelinhos aqui, vou escolher um deles para fazer um desenho, ó. Acho que vou fazer com esse. Da florzinha? Da florzinha. Legal. O legal aqui é que esses aqui, você pode colocar em cima e fazer uma decoração muito rápida, né, Jorge? Legal. Ó, vou jogar aqui em cima. Agora, eu vou pegar aqui chocolate em pó. Pode ser cacau em pó também. Com a mesma peneirinha, tá vendo? Eu vou peneirar aqui em cima. Vai fazer um efeito bem bonito. Bom, agora você vem com cuidado aqui, ó, e vai retirar essa placa. Vem com cuidado, pega as pontinhas aqui, ó. Tá, prontinho, ó. Olha só que lindo, gente. Olha que efeito mais lindo. É legal, hein? Né? Deu um toque todo especial aqui no nosso bolo mousse de leite ninho, ó. Show de bola. Bom, vou arrumar tudinho aqui para o Jorge tirar aquela foto lindona. E é o que eu falo sempre para você. Quando você fizer aquela receitinha nossa aqui, aquele maior capricho, tira a foto também, manda para a gente curtir essa foto, né? É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Vou dar uma arrumadinha aqui e já vou cortar também para você ver. Ah, gente, esse bolo mousse ficou tão delicado e tão bonito, né, Jorge? Acho que realmente dá toa de comer aqui, mas... Gente, bom demais. Essa mousse ficou muito leve, Jorge. Gente, ó, chega derreter na boca. E a basezinha aqui de bolo ficou ultra macia e úmida. Gente, vocês têm que fazer, têm que fazer. E depois contar para a gente, né? Quem gosta de leitinho e chocolate, né? Receita perfeita, né? Muito, muito gostoso. Olha, façam em casa. Eu tenho certeza que você vai amar também. Gostei muito da sua companhia por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Comenta aí para a gente. Se você gostou, vai fazer aí também. Amei muito a sua companhia. Obrigada pelo carinho, pelos comentários. Quem se inscreveu também, seja muito bem-vindo. E aquele beijo bem doce no coração. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu vou continuar aqui com a minha sobremesa. Ai, que delícia, gente. Hum, bom demais, meu amor. Isso é como você nem vê. Sacou? Vou comer o bolo todo. Que delícia. Isso ficou bom mesmo. Comenta bem. É o que você está falando, está propagando. É? Você não come muito não, tá? Deixa para mim. Eu vou comer o bolo inteiro aí, ó. Então... Não!